Música Robson Caetano mostra hoje um trecho de ruas famosas, gente bonita e um visual incrível. Eternizada na canção de Tom e Vinícius, Ipanema tem atrações que não acabam mais. A antiga rua Montenegro, por exemplo, hoje leva o nome do poeta, Vinícius de Moraes. As garotas de Ipanema costumam frequentar o posto 9, Ponte da Juventude. E aqui, em frente ao posto de salvamento, a praia costuma ficar lotada mesmo durante os dias de semana. Enquanto os corredores seguem ali pela Avenida Vieira Soto, aqui na Praça General Osório, uma outra turma resolveu fazer umas comprinhas. Afinal de contas, domingo também é dia de feira hippie. A última atração de Ipanema é a Praia do Arcoador, que tem um dos visuais mais bonitos da cidade. O Dois Irmãos e o Pôr do Sol. Uma pintura. Música